Abre asa, roda por cima, roda por cima, roda por cima, roda por cima, acima, acima, isso, para abrir mais aqui, ó, tá? Levanta o peito, isso, estende o tronco. Vamos. experimenta não cair tanto para trás e rodar o braço como eu falei, tá? tá? isso, ela roda bem até como se fosse doer o outro, roda a roda, roda mais, isso isso, porque daí ela fica mais marcada aqui, se não cair muito para trás, desmarca, daí o órbita fica marcada aqui eu tenho uma seite para essa pose, olha só, tu vai armar assim, tu vai levantar teu ombro, levanta teu ombro assim, levanta teu ombro assim que nem eu fiz aqui, lá no alto, agora tu vai estender o cotovelo sem baixar o ombro olha, olha, fica maior um ficou maior, ficou? agora faz como fez, baixou a um, olha nossa olha a diferença, né? o Jay faz isso, né? todo mundo faz isso mas monta ela como eu falei, olha só olha, quer fazer alguma coisa assim, sabe? olha, tu vai pegar aqui, vai fazer um arco, um círculo ó, fez o círculo, chegou aqui, estendeu o braço sem baixar o ombro fica maior assim isso, monta, isso monta isso conta a respeito aqui, olha é, isso é isso aí, olha, teu ombro ficou maior agora muito bom tá, treino é essa pose ela é complexa muito legal é como curar um pouquinho é mais difícil uhum trabalha essa rotação externa quando está com pouca mobilidade do ombro precisa trabalhar a mesma mobilidade é, precisa trabalhar a mobilidade isso vai fazer diferença em todas as poses frontais por exemplo, pega o meu ombro e gira para trás ele vai vai muito mais que o meu, cara eu pego ele parece que você praticou isso porque você tem tantas lesões que você já passou já peguei o super aqui nossa, e eu não tenho nada e estou com ele travado é ver a diferença pessoal do treino de mobilidade da frequência que você dá e da importância que você dá para alongamento, flexibilidade isso tudo conta não é só puxar a perna é por exemplo, uma pose de costas eu não acho eu acho legal rodar mais do que cair quando o cara não tem mobilidade no ombro o cara acaba querendo deitar mais do que rodar sim entendeu? aí tu acaba esmagando essa região de trás aqui ao invés marcado cara é muito mais complexo do que a gente imagina pousar né? a gente muitas vezes se dedica tanto a treinar, treinar, treinar fazer dieta, dieta e aí chega por causa da maior competição a gente vê os atletas tendo a dificuldade de contrair certo músculo igual eu tive nessa reta final melhor exemplo disso esse final de semana no Arnold Classic na Classic Zeke na Classic Zeke desculpa, esqueci o nome dele o menino que ganhou o 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 Cara, ele definitivamente está longe de ser o maior atleta, em termos de volume, muscularidade, só que ele é bem condicionado e ele posa muito, ele fica grande, ele joga a perna, joga o adutor, quebra aqui, cara, ele fica intenso, ele está longe de ser o maior atleta, entendeu? Então assim, ele posa muito bem, talvez se ele posasse igual aos outros ele não teria ganho, ele está a níveis acima dos outros. Isso é fantástico, e é o que torna o nosso esporte mais interessante ainda, é complexo, são várias variáveis, várias vertentes e você tem que tentar ser bom em todas, em treinar pesado, em treinar certo, em comer certo, em não fugir da dieta e treinar muito bem suas poses. Edu, que honra estar na sua presença, que honra estar aqui, só tenho a te agradecer irmão, sou seu fã há muito tempo e mais ainda por conhecer você agora de perto, ter a honra de ter a sua amizade pra mim, isso não tem preço e tem um dado a minha história, de saber o quanto você representa pro nosso esporte e presenciar de perto, que realmente é tudo o que a gente via presencialmente você é ao mesmo, é maravilhoso. Legal, a gente fez essa sala pra isso, a gente montou essa academia pra isso, então pra gente poder estar recebendo as pessoas aqui e estar podendo utilizar isso aqui pro bem do esporte, pro bem dos atletas, isso aqui é assim ó, não tem preço que pague, sabe? Então cara, pra gente é só. Se você vier pra Florianópolis e não passar por aqui, como o Terry Kerwin fala, você terá uma vida miserável, venha conhecer essa academia. Tamo junto pessoal, deixa o like aí, aquele coi se fortalece muito, vai cavalo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.